É rapaziada, pesqueiro recanto fávoro, sexta-feira, 20 pras 4 da tarde aí ó É, não sei não hein, tá com cardo e patingão do Nercinho isso daí viu Ó, sexta-feira, 25 de novembro de 2022, tá com cardo e patingão do Nercinho Tá com cardo e patingão do Nercinho rapaz Patinga do Homem Sai rapaziada ó, show de bola o pesqueirão aí rapaziada Sexta-feira, 25 de novembro de 2022, 20 pras 4 da tarde aí ó Bastante gente vai embora 6 horas, 7 horas da noite tá rapaziada, vai abrir bastante vaga aí ó Tô aberto 24 horas, daqui a pouco tem soltura de Pilápia, beleza?